É que eu queria Oh meu Deus, sempre isso não acontece pra me assustar, sabia galera? Só acontece isso pra me assustar Pera aí, vai ser a Vai ser Deus, que eu sou de Deus Um menino de Deus Um presença Um, não, não Não, não Vou deixar Não 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 eu podia ter baú de bônus nesse Minecraft não é? ai o que? 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 Agora eu vou deixar o som de joga Tchau, tchau. Galera, vocês que estão reclamando aí que não tem mais pele na casa do ar É porque eu parei de fazer essa pele, porque está muito mais linda do que eu fiz fazer ela E eu perdi o mundo Deixa o ar Eu vou morar mesmo aqui E 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 eu vou morar mesmo aqui Pronto Galera, agora eu vou só dar a nossa calça Da minha citação Deixa eu ir lá A grava é essa 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.